Brasil, volante mundo, estamos pela internet alcançando muitos locais distantes dessa praça maravilhosa que pela sexta vez nos acolhe com todo este carinho para receber o nosso presente de Natal e nós fazemos isso porque nós já recebemos o maior, o melhor, o verdadeiro presente de Natal que é Jesus sejam todos muito bem-vindos a esta primeira noite da sexta edição dos abertos do Natal o presente que a igreja de Batista do Ferreira dá para você, a sua família, para o nosso bairro, para a nossa cidade fazemos isso com alegria e com o nosso coração transbordante e gratidão nossas crianças, nossos adultos estão aqui para compartilhar com você a glória que Deus tem dado ao nosso coração que bom que você veio, que bom que você atendeu ao nosso convite e nós queremos que esta noite, mais uma vez, seja muito especial a sua vida para o seu coração tudo isso só é possível porque Jesus Cristo nasceu num lugar tão distante, num lugar tão simples lá em Belém, o Filho de Deus veio ao mundo para revelar a você toda a glória que Deus tem guardado para aqueles que Ele ama, para aqueles que o amam nesta noite, nós apresentamos a você, estamos compartilhando com você a certeza de que Jesus é a glória de Deus para todos os povos como eu, você sabe que temos vivido um tempo de tantas dificuldades tragédias, perdas, tristezas, crises, desolações que afligem nosso coração, que afligem nossas famílias vivemos um ano tão difícil, com tantas incertezas, com tantas mudanças que têm tentado roubar de nós a paz e a esperança de que a vida vale a pena mas então, chegam esses dias, chega esta época maravilhosa em que de fato, sons que bailam pelo ar cheiros que começam a exalar, parecem de sentimentos guardados ao longo de todo o ano começam a fluir, gerando em nosso coração uma solidariedade gerando em nosso coração uma humanidade gerando para nós também, a revelação de que todos nós temos uma carência, uma necessidade de que a vida vale a pena apesar de tudo, a despeito de alguns apesar do futuro, viver o olho de uma corda na certeza que há uma dor guardada e protegida para que a sua vida não tenha valor e tenha significado a palavra de Deus, a vida sagrada diz o livro do profeta Abacuque, capítulo 12, versículo 14 que nós esperamos, o dia em que toda a terra se encherá da glória de Deus como as águas e os oceanos cobrem todos os mares da terra este dia chegou, o dia em que neste lugar e esta noite se encha desta glória o espírito que sentimos no ar é o espírito de Deus pairando sobre nós derramando a alegria e derramando a expectativa de que sim a alegria pode ser verdadeira o futuro pode valer a pena pois a mesma palavra de Deus, a Bíblia sagrada diz que no futuro, nem no passado, nem na nossa história nem na nossas lembranças nem mesmo o que está por vir seja no lugar mais alto, seja no lugar mais fundo nada pode nos separar do amor de Deus o amor revelado na pessoa de Cristo Jesus portanto nós abrimos nossas janelas mais uma vez para cantar e para anunciar a você a paz é possível o amor é real a esperança é concreta de que apesar de tudo aconteça o que acontecer vivamos o que tivermos de viver lá adiante terá valido a pena crer terá valido a pena esperar terá valido a pena confiar em Deus nossas janelas mais uma vez estão abertas para dizer a você que a glória de Deus que traz alegria, paz e esperança quer encher a sua vida também você vai ver aqui nesta noite sem o significado sem o propósito Deus tem escrito na história para que hoje dia 18 de dezembro de 2016 neste lugar você ouvisse canções de alegria você sinta-se contagiado com um amor que transborda de nós e que invade o seu coração com carinho para dizer a você Deus me ama e acredite nada muda esta realidade ah, mas eu estou vivendo um tempo difícil mas é justamente para este tempo que o amor de Deus foi guardado por você e guardado por você para que quem sabe ao sair deste lugar ao se espalhar pelas unhas a caminha de casa você recobre o ânimo você recobre a esperança você recobre a alegria a força para que amanhã valha a pena sim não é hora de desistir não é tempo de desistir é Natal Natal é a mensagem da alegria de Deus para um homem lá em Belém os anjos sentaram nas regiões do deserto dizendo glória a Deus nas maiores alturas em paz paz na terra em tempos em que guerras nas salva multidões em tempos em que a violência assola a nossa vizinhança podemos escutar no coração de que a paz é real e as circunstâncias não mudam o amor de Deus por você pela sua família por seus filhos pelo seu casamento Deus sabe o quanto ele e Deus tem algo especial para lhe revelar nesta noite como temos cantado ações de alegria no ar há uma canção especial guardada para você porque o Natal é Cristo nascer no seu coração não queremos que esta noite termine sem que você tenha a oportunidade de abrir o seu coração e dizer aí dentro de você mesmo o silêncio do seu interior e dizer Deus nesta noite eu acredito para os seus irmãos eu não vim aqui a toro não vim aqui apenas para assistir um espetáculo de cores, luzes e sonhos eu vim aqui para celebrar e para passar a vida de uma vez por todas que o teu amor é bom nesta noite eu quero desatê a você com todo o carinho do meu coração para que você volte para casa diferente do nosso chão chegou para ver o espetáculo mas você está recebendo a melhor de todas essas palavras a palavra de Deus que diz para você eu ainda me desistir do chão Deus me desistiu de você por isso nesta noite eu quero dizer a você que o Natal esses dias tão gostosos de te ver é um dia em que Deus quer mostrar a você que a sua vida vale muito vale mais que tudo por quê? porque ele deu o próprio filho dele para vir ao mundo para dizer a você que você é o espetáculo eu creio nesta noite que Deus sabe quem você daqui de cima nesta noite tão enorme inumerável eu não consigo saber quem você é mas eu pego neste lugar Deus está dizendo a você nesta hora nesta palavra é para você você que não pode sair daqui não precisa sair daqui do mesmo jeito que você você pode voltar para casa com o coração completo transbordando de esperança que amanhã ou quem sabe ainda nesta noite a sua vida será diferente por isso se você me permite terminar este momento aqui orando com você se nesta noite ao ouvir as canções ao ouvir as luzes ao ouvir esta palavra você compreende que está decidido a dar a Deus a oportunidade que Ele quer ter para mudar a sua vida para fazer você voltar para casa diferente como você está lá permita-me fazer uma breve oração toda a sua vida mas oração deve-se seja algo que ninguém negue é algo que precisa ser feito à sua vontade sim eu quero que Deus nunca tinha minha vida e que encha meu coração de esperança muito obrigado